Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é respondendo algumas perguntinhas, então bora começar o vídeo. A Brenda Chimenez perguntou, por acaso já te falaram que você parece com a Bia do Boca Rosa? Um monte de risadinhas. Então gente, pior que já falaram sim, pior não, né? Melhor, né? Aquela linda, maravilhosa, mas eu não acho que parece não, eu acho que é a foto que deixou parecida, mas várias meninas já me falaram nos grupos de divulgação, mas eu não acho que parece não. A Denise perguntou, o que te levou a criar o canal? Então Denise, eu criei o canal porque comecei a assistir muitos vídeos no YouTube e eu achei legal, aí quando eu pintei o meu cabelo de ruivo, eu falei assim, ah, vou fazer um vídeo falando porque quase não tem nenhum na internet do jeito que eu pintei o cabelo. Aí veio a ideia de fazer o canal, entendeu? Mas, sei lá, nunca pensei que ia dar gente, coisa assim do tipo, nunca imaginei. A Juliana perguntou, o que te inspirou a criar o canal se arrepende de alguma coisa? Bom, como eu já disse na outra pergunta, foi por causa do cabelo e tal, que eu quis fazer um vídeo, que eu tive uma ideia de vídeo, né? E se você me arrependo de alguma coisa? Não, não me arrependo de nada não. Então, quer dizer, eu me arrependo do começo, né? O começo do canal era muito travado, assim, eu ficava tipo, Oi, tudo bem com vocês? Muito tímida, falava muito baixinho, não dava nem pra ouvir o que eu tava falando. A Brenda Chimene fez outra pergunta também. Como você lida com críticas e o que te motiva e te inspira pra gravar vídeos? As críticas, tipo, dependendo, eu não recebo muita crítica, graças a Deus, mas as que eu recebo, se forem construtivas, Eu tento melhorar no que foi falado, mas se for aquelas críticas que a pessoa fica jorrando ódio, bota o quanto é lado, Olha, eu simplesmente apago do lugar e apago da minha mente também, porque eu não sou obrigada. A Rafaela perguntou, o que você mais gosta em você fisicamente? Amei seu canal, sucesso, lindona. Obrigado, Rafaela, muito obrigada. E o que eu mais gosto em mim fisicamente? Eu acho, que no caso não é meu natural, né, mas eu gosto muito do meu cabelo, da cor dele agora, tipo, eu gosto bastante. A Jéssica perguntou, como é o seu cabelo natural? Castanho e liso? Quantos anos? O meu cabelo natural, ele é castanho, só que ele não é liso não, esse aqui é tudo chapinha. Ele é super enrolado, tipo, bem enrolado. Eu não deixo ele enrolado porque ele arma muito, então eu não gosto e, assim, eu acho que ele já fica um pouco armado, mas dá uma baixadinha, entendeu? E eu tenho 20 anos. A Marcela perguntou, quais são suas youtubers favoritas? Pretende trabalhar com o YouTube? Gente, minhas youtubers favoritas são a Evelyn Regli, o canal da Dicas da Ká e o canal da Nicole, do Nime Cup e da Bia do Boca Rosa também. E se eu pretendo trabalhar com o YouTube? Bom, gente, se Deus abençoar, né, que dê certo. Eu pretendo, sim, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, então se isso virasse um trabalho, seria muito bom. Eu adoraria. A Tainá Malete, ela perguntou por que eu criei o canal, então já foi respondida essa pergunta, tá bom, Tainá? Beijo. A Fátima Lobac, gente, a Fátima tem um canal... Pera aí, deixa eu falar da Fátima primeiro. Ela tem um canal no YouTube que é maravilhoso, gente, essa mulher é espetacular, gente. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês conferirem, porque vale super a pena, gente. Ela é simpatia em pessoa. Deixa eu ler a pergunta dela agora. Monique, como você faz pra manter o seu ruivo tão lindo assim? Outra pergunta, você já pensou em ser modelo? Bom, meu cabelo, eu basicamente, eu tento usar só tonalizante no comprimento dele pra ele não ficar tão ressecado assim, porque quando eu usava tinta nele inteiro, tipo na raiz, e nele inteiro, ele ficava muito, muito ressecado. Então, parece que o tonalizante, quando eu passo, ele dá uma hidratada no cabelo e fica bem melhor. E isso eu já pensei em ser modelo. Pensar, sim, já pensei, né, mas... Não sei, eu já fui em alguma agência aí, mas eu não levei pra frente. E eu acho que, não sei se daria certo, porque eu não tenho tamanho, eu sou bem... Bem pequenininha. A Sarina Soares perguntou, qual os seus planos para o futuro? Manda beijo pra mim no vídeo, viu? Beijo, Sarina! Em relação ao canal, eu queria, né, cada vez mais que ele crescesse, e que a qualidade dos vídeos ficasse cada vez melhor, que eu gosto de coisa com qualidade. Se eu tô gravando um vídeo e não fica com áudio muito bom, ou não fica com a qualidade muito boa, eu já não gosto, eu fico muito chateada com isso, de verdade. A Fran Zanini perguntou, por que mudou o nome do canal? Manda beijo pra mim. Beijo, Fran! Ser humaninho lindo, iluminado. Eu mudei, pra quem não sabe, pra quem chegou agora, a nossa chamava Capricha na Base, e agora se chama Ruiva de Fases. Eu resolvi mudar porque eu não tô fazendo muito mais vídeo de maquiagem, tipo, me maquiando, Capricha na Base, eu acho que era uma coisa mais... Relacionado à maquiagem, mas eu não gostava também muito do nome, eu coloquei por impulso, assim, quando eu criei o canal, então eu senti a necessidade de mudar. Eu achei que Ruiva de Fases tem mais a ver comigo, né, porque, aliás, eu sou uma pessoa cheia de fases, porque, pelo amor de Deus. A Bianca Cristina perguntou, já pensou em desistir do canal? Então, Bianca, eu já pensei. Quando as coisas não davam muito certo em relação a vídeo, eu já... Uma vez eu gravei um vídeo inteiro, ele não gravou, e, nossa, eu fiquei muito irritada com isso, porque, gente, você se esforça, você faz tudo bonitinho, pra depois não dar certo. Então, essas coisas, às vezes, assim, me fazem pensar em desistir, só que é aquela coisa de momento, sabe? Mas desistir, nunca pensei em desistir, tipo, vou parar aqui. Não, nunca pensei. A Tiffany Silva perguntou, dá algumas dicas de como mandar esse Ruivo lindo? Manda um beijão pra mim. Beijo, Tiffany! A dica pra manter mesmo é o quê? Uma vez por mês eu pinto a raiz só, com tinta, né, pra não ressecar o comprimento do cabelo, e eu uso o tonalizante Garota Veneno, que ele deixa bem hidratado o cabelo, e deixa a cor bem bonita com a tinta que eu passo na raiz. A Gabriele Martins perguntou, qual o seu maior sonho? Bom, meu maior sonho é ver o canal crescendo cada vez mais, porque eu me esforço pra fazer ele crescer, pra ter uma qualidade boa pra vocês assistirem, então, é isso. A Lini Maria perguntou, você lida com as críticas? Bom, eu já respondi, e ela pediu pra mandar beijo. Beijo, Lini! Eu já respondi a pergunta. A Mayara Ramos perguntou, qual a cor mais louca que já pensou em pintar o cabelo? rosa, azul, manda beijo. Um beijo, Mayara. É... Você acredita que eu já pintei o cabelo de azul? Eu não só pensei em pintar o cabelo de uma coroa, como eu já pintei. Se eu tiver alguma foto aqui, eu deixo aqui no cantinho. É... Já pintei o cabelo de azul, gente do céu. Mas hoje em dia eu não pintaria não, porque a tinta é cara pra caramba, meu Deus do céu. Dá muito trabalho pra manter. A Grazi Oliveira perguntou, se tivesse que mudar o visual radicalmente, o que você faria? Manda beijo pra mim. Beijo, Grazi! É... No momento, assim, se eu tivesse que mudar, eu pintaria o cabelo de cinza. Sabe aquele cinza bonito, que tá na moda pra caramba? Eu acho muito, muito lindo, mas... Eu não sei se eu teria coragem. Eu acho que não, porque o Ruiv agora já... Já impregnou aqui na pessoa, e não... Não acho que não vai demorar pra sair, viu? Próxima pergunta. A Bruna Letícia. Quanto tempo você já tem no canal? Já conseguiu algo com ele? Por exemplo, parcerias. Tem alguma meta pra esse ano? Bom, eu já tenho canal, eu acho que vai fazer... Um ano e meio, eu acho. E se eu já consegui algo com ele? Eu já consegui parcerias com três lojas, que foi a Colos, a Rimersia e... A Gloss Shopping. Se eu não me engano é isso. Eu consegui essas parcerias aí. E se eu tenho alguma meta pra esse ano? Como eu não sou uma pessoa muito otimista, eu sou péssima, gente. Eu sou muito pessimista. Eu... A minha meta pra esse ano com o canal é... Eu pretendo chegar a 3,500. Vamos pôr a 3,500. Sendo otimista, tá bom? Porque o canal tá com quase 3 mil. Vamos ser otimista e pensar 3,500, tá bom? Até o final do ano. A Hannah Lara perguntou. Como você faz pra manter o cabelo dessa cor sem desbotar? E como faz retoque da raiz? Bom, como eu falei, eu retoco só assim aqui, ó. Eu vou no salão, gente, porque eu não dou conta. Eu sozinha, não. Usa a 7,4 da Yamaha com OX30. E o comprimento tonalizante Garota Veneno. Juliana Santiago perguntou. Oi, Monique. Quanto tempo tem o canal? E por que resolveu criar? Bom, as duas perguntinhas já foram respondidas. Mas obrigada pela pergunta. Beijo, Juliana. A Emily Pereira perguntou. Emily fez um monte de perguntinha, gente. Adoro perguntinha. Ela falou oi. Que linda. Obrigada. O que seus familiares acham sobre você gravar vídeos e tal? Eles te incentivam ou não ligam pra isso? Você grava com celular ou câmera? Qual modelo? Beijo. Beijo, Emily. Obrigada pelas perguntas. Eu adorei. O que meus familiares acham sobre eu gravar vídeo? Bom, minha mãe me apoia super. Meu namorado me apoia super. Minhas amigas me apoiam super. Todo mundo me apoia, gente. Eu nunca ouvi nenhuma crítica. Ninguém fala. Ai, é por quê? Entendeu? É uma coisa que eu gosto. Se alguém falar também, vai entrar por um ouvido e sair por outro. É porque eu faço. Se eu faço é porque eu gosto. Então eu não vou deixar de fazer pelo que os outros vão falar. Entendeu? Isso jamais. E se eu gravo com o celular ou com a câmera? Agora, no momento, eu estou gravando com a câmera. Eu parei de gravar com o celular. Antes eu gravava com o iPhone 6S. E agora eu estou gravando com a Nikon D5100. Que é a câmera que eu estou gravando agora nesse vídeo. Que é bem melhor. Beijo. A Dedessa perguntou. Suas edições de fotos são maravilhosas. Você considera um dom? Obrigada. Eu não diria um dom. Eu acho que é mais prática. Eu fui assistindo, sabe, vídeos. Vendo alguns aplicativos. Que agora eu estou editando tudo pelo celular. Mas não que seja um dom. Eu acho que é mais prática mesmo. Próxima pergunta. Sarinha Oliveira. Você pretende levar o canal como profissão ou hobby? Recebe muito apoio ou crítica? Canal te dá muito trabalho? Beijos. Amei seu cabelo. Sarinha. Eu gostaria muito de levar o canal como profissão. Sim. Mas no momento é só um hobby. Que eu gosto muito. E se eu recebo muito apoio? Eu recebo bem mais apoio do que crítica. Se eu receber crítica pelas costas, entendeu? Mas aí, pra mim, ninguém nunca vem falar nada. E se o canal dá trabalho? Dá trabalho, gente. Se engana quem acha que é só gravar vidinho e já era. Não, gente. Tem que gravar, tem que editar. Às vezes as coisas não dão certo. A Aline perguntou por que eu resolvi criar o canal. E manda beijo. Beijo, Aline. A pergunta já foi respondida, tá bom? Mas obrigada mesmo assim. Adriane Cardoso perguntou. Oi, queria saber como você faz pra conciliar toda a rotina do canal com os estudos. É muito difícil? Você tem alguma ajuda? Bom, pra quem não sabe, eu moro em Borborema e faço faculdade em Catanduva. Então eu saio muito cedo daqui pra ir pra lá todo dia. E isso limita um pouco do meu tempo pra gravar. Porque eu preciso da luz do dia pra gravar, pra ficar claro, pra ficar bom o vídeo. Eu tento conciliar. Eu tô tentando agora gravar de manhã. É que agora eu tô em férias. Mas quando eu tô tendo aula, eu tento gravar de manhã. Mas dá um pouquinho de trabalho, fica meio corrido. Às vezes eu não consigo postar um vídeo por semana, que é o que eu queria. Mas a gente vai tentando levar. E se eu tenho alguma ajuda? Bom, pra gravar não, porque eu gravo tudo sozinha. E pra editar também eu que edito. Então eu não tenho ajuda nessa parte não. Gente, eu vou deixar o canal da Adri aqui embaixo pra vocês conhecerem. Ela tá começando o canal agora. Então entra lá pra conhecer o canal dela, que ela é bem legal. Tá? Passa lá. Passa lá que é minha amiguinha. Conhece minha amiguinha, tá bom? A Cintia Fajardo perguntou. Como é pra você ser blogueira e youtuber em uma cidade tão pequena? Muitos te criticam? Você tem vergonha de algo? Beijos. Beijos, Cintia. O ruim de ser youtuber numa cidade pequena é que você não vai ter tanta oportunidade, né? Porque em cidade grande você pode ir em evento pra ficar mais conhecida. Você pode fazer parcerias com marcas. Então aqui em Urborema é uma cidade muito pequenininha. Então as lojas até poderiam ter uma parceria, alguma coisa assim. Não se abrem tanto pra esse tipo de coisa. Então é difícil. Se muitos me criticam, pra mim nunca ninguém falou. Nunca ninguém veio falar. No canal, graças a Deus, eu também não tenho muita crítica. E se eu tenho vergonha de algo? Não tenho vergonha de nada, não. Muito pelo contrário. Eu só tenho vergonha, vamos por assim. Eu não gosto que eu estou perto da pessoa e ela vê o meu vídeo. Eu me sinto meio envergonhada. Não sei porquê, mas... De resto, eu não sinto vergonha de nada, não. A Tainara Ferreira perguntou. Desde pequena você era uma pessoa extremamente tímida. Como conseguiu passar por cima da timidez para começar a gravar vídeos para o YouTube? Sucesso sempre, torço muito por você. Saudade. Muito obrigada. Tudo sucesso do mundo pra você também. Eu desejo tudo em dobro. Saudade. A Tainara é minha amiga de infância. E, tipo, de infância mesmo. Desde quando eu acho que eu sei falar, a gente é amiga. Eu acho que a faculdade influenciou um pouco, porque eu faço publicidade e propaganda. Então, eu acho que a faculdade influenciou um pouco. Eu perdi um pouco essa timidez, porque faculdade, gente, você tem seminário que apresentar. No caso da minha, você tem que fazer comerciais, você tem que participar, você tem que interagir, você tem que falar, você tem que gravar. Então, é uma coisa que te obriga a não ter vergonha, entendeu? Mas eu sou um pouco vergonhosa, sim. Eu acho que nesse ponto ajudou bastante. E a minha vontade também, que eu gosto muito disso. Obrigada pela pergunta, Tainara. Essas foram as perguntinhas. O vídeo ficou um pouquinho longo. Desculpa, gente, que eu quis responder todas as meninas que fizeram as perguntas. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui pra eu ficar feliz. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Me siga nas redes sociais. E se você tiver alguma pergunta que não foi perguntada ainda nesse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, que eu posso gravar outro vídeo, parte 2, no caso, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra todo mundo. Obrigada a todo mundo que perguntou. E tchau! Tchau! Tchau!